Pronto, está gravando. Professora, a sua aula está muda. Sim, eu pus no mudo, eu pus no mudo para poder organizar aqui e mandar onde é que a gente parou na outra aula, né? Só um minuto. Eu acho que a gente ficou nas dicas para o centro do pensamento, não é isso? Acho que a gente não começou, a gente finalizou até o tipo 4. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Pronto, compartilhar a tela, vamos aqui ao modo de apresentação. Espero que estejam todos vendo a tela. Nesse momento, só lembrando, eu não consigo mais ver o chat. Então, eu fico sem essa visão. E aí, vamos lá. Dica para a galera do centro do pensamento. Falar um pouco sobre os óleos essenciais. A gente tem o óleo essencial de tipo 5, o de petigrã. O de laranja amargo ou doce. E aí, é interessante porque eu não sei até que ponto eu vou conseguir me aprofundar um pouco mais nesses óleos. Eu trouxe até, inclusive, explicações melhores sobre os óleos. Como eu te falei, eu não sei até que ponto eu vou conseguir caminhar. Mas vamos lá. Então, a galera que se identifica com esse tipo 5, que é o tipo do pensamento. Ele vai... O óleo de laranja doce, ele vai dar uma suavizada. Tanto na questão dos pensamentos, como da questão de ficar muito fechado em si mesmo. Que o 5, ele tem essa característica de estar sempre vivendo no seu próprio mundo. Então, vai dar uma suavizada nessas características. E o de petigrã também, ele é um óleo cítrico. E ele vai potencializar essa característica da laranja amarga, ou da laranja doce. Eu gosto mais do cheiro, particularmente, do de laranja doce. E o petigrã, ele vai trabalhar exatamente nessa dissolução desses problemas emocionais, entendeu? Desse afastamento que o 5, ele se auto impõe. Ele vai trazer o 5 de volta à vida, digamos assim. De voltar... Sair dessa posição de observador e entrar, de fato, na posição de... De pessoa que está vivendo, de protagonista da própria história. Então, você pode colocar isso no difusor ou diluído no óleo carreador. Para aplicação direto no corpo. Sempre diluído em óleo carreador. O tipo 6, que tem o problema com a questão relacionada ao medo. Ao medo, de fato, de tudo e muita coisa. Então, a sugestão são esses três óleos essenciais. O de alecrim, junto com o de hortelã e com o de palma rosa. O alecrim, ele traz essa leveza. Ele traz uma concentração, mas, ao mesmo tempo, leveza. O hortelã, ele traz essa refrescância junto do pensamento, né? Esse relaxamento. O óleo de hortelã, ele vai atuar relaxando o tônus muscular. Ajudando, inclusive, nessa história, né? De clarear os pensamentos. De amenizar essa ansiedade. Que aí a palma rosa vai potencializar essa sensação, né? Porque a palma rosa é um ansiolítico, assim como o óleo essencial de lavanda. Então, ai, Lana, não tem o óleo de hortelã. Não tem um alecrim. Posso usar a erva? Pode. E aí, ao usar a erva, óbvio, né? Você não vai conseguir fazer o óleo essencial, né? Porque os métodos são bem distintos. Mas você pode, por exemplo, ingerir o alecrim. Você pode ingerir o hortelã. Pode fazer chás, inclusive. Pode, enfim, pode fazer ele de uma forma mais concentrada. Colocar, por exemplo, na argila. Enfim, vocês podem fazer de diversas formas. E aí, a gente tem o óleo de lavanda, né? Pro tipo 7. Em associação com o óleo de lang-lang. E o óleo de patchouli. O óleo de lavanda, como eu falei, é um ansiolítico natural. É um dos mais potentes. O óleo de lang-lang, ele dá esse relaxamento também. Ele vai atuar no chakra mais básico. E o de patchouli, ele vai promover o relaxamento. Vai promover o que a gente chama, né? Não sei se eu falei pra vocês, que é de aterramento. O que é o aterramento? É você sair do plano das ideias e ir pro plano da ação. Da concretização das coisas. Que é o grande problema do 7, a concretização. Então, ele precisa aliviar os pensamentos. Se relaxar. E aí, eu tenho dois óleos que vão ajudar ele a fazer isso. O de lavanda, o de lang-lang. E ajudem ele também a realizar. Então, o de patchouli que vai ter essa propriedade, essa característica. Então, sempre no difusor ou diluído em óleo carreador. Existem outras aplicações que a gente... Essa é a ideia que eu apresento pra vocês. Outras aplicações dos óleos essenciais. Na sequência. Já pra galera do centro da ação, né? Que aí fica tipo 8, tipo 9, tipo 1, né? A ideia do tipo 8, né? É desacelerar e acalmar. Então, nada melhor do que óleos que acalmem. Como óleo de lavanda, o óleo de palmarrosa. Pode ser o óleo de jasmin também. E o óleo de pettigrã, né? Que vai dar um pouco mais desse tom mais cítrico e dessa leveza que o 8 precisa. Então, são essas as sugestões. Já pro tipo 9, a ideia é que a gente trabalhe com cravo, né? Que o do 9 já é o contrário. O 9 precisa ir pra ação. Então, a ideia é que a gente trabalhe com cravo ou gengibre. Alecrim e o grapefruit. É interessante porque a pessoa pode dizer assim, Ah, Ilana, mas eu não tenho, de repente, o óleo de cravo. Não tenho óleo de gengibre. Pode ser, inclusive, canela, tá? Meu povo, canela também é muito bom. Inclusive, tomar canela com leite. É algo que potencializa. Aquece, né? O 9, ele precisa aquecer o corpo. Então, esses óleos, eles aquecem. E o de alecrim, né? Que promove, entre ao mesmo tempo, uma ação mais focada. E o de grapefruit, ele vai, nesse caso, vai potencializar os outros óleos. Isso, né? E vai dar uma organizada nos pensamentos do 9. Já o tipo 1, ele vai precisar ir pra ação, mas, ao mesmo tempo, uma ação menos rígida, menos inflexível, né? Porque o 1, ele é muito dever e pouco lazer. Então, ele precisa focar no prazer, né? O grande dificuldade do 1 é focar no prazer. Então, o óleo de lang-lang vai levar, vai promover essa leveza. Junto com o de patiuli, que vai dar um direcionamento, né? Porque o óleo de patiuli é um óleo da ação. Só que ao invés de ser uma ação rígida, vai ser uma ação também prazerosa. A ação focada, de fato, em atividades prazerosas, enfim. É um óleo bem interessante a mistura dos dois. Juntos. E aí, a gente finaliza aqui. São dicas de forma geral. Eu quero passar rapidamente por alguns outros óleos. Alguns eu já falei, mas eu quero aprofundar com vocês. Eu vou aqui interromper o compartilhamento pra eu poder abrir outro documento. Só um minuto. Procurar aqui. Tá abrindo é porque demora. Ele é muito grande, esse outro arquivo. Tá abrindo é porque demora, ele é muito grande, esse outro arquivo. Então, ele vai abrir, tá abrindo. E aí, eu vou compartilhar a tela com vocês, nesse meio tempo. É o suficiente pra ele já ter aberto. Tá aberto. Não, ele não abriu ainda. Então, se vocês quiserem falar, pontuar, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Tá tendo dificuldade de carregar aqui a abertura do arquivo. Tá aberto. Tá aberto. Tá aberto. Tá aberto. Tchau. Tchau. Meu povo está tendo dificuldade De compartilhar aqui esse arquivo Porque ele está em PDF E eu não estou conseguindo Eu não estou conseguindo abrir Aqui ele em PDF Alguém tem um help? Que dê aí Que saiba organizar isso aqui A senhora não tem nenhum Nenhum aplicativo no celular que abra O arquivo? Eu não estou no celular Eu estou no computador Mas é porque o arquivo está em PDF De manhã eu consegui rodar ele em PDF Só que eu não estava nesse computador Que eu estou agora Eu estava em outro computador Não estava nesse aqui Qual é o Windows dele? Ixi, me pegou Porque os mais novos Acho que do 8 em diante Ele já abre os arquivos de PDF No Explorer Exato Ele está abrindo no Explorer Internet, na verdade O voezinho Exato Exatamente E aí é por isso Exatamente por isso Que eu não consigo compartilhar Ele está abrindo no Explorer Deixa eu ver se eu consigo Abrir ele em outro canto Mas eu não tinha prestado atenção nisso Ele abriu de fato no Explorer Interessante O outro Realmente o computador é mais antigo Ele não abriu Ele abriu com PDF mesmo Padrão Deixa eu ver aqui Vou botar abrir com Ver se eu consigo abrir ele com PDF Ops O Adobe pelo menos Pronto Eu abri com Adobe Vamos ver se eu consigo agora É, com Adobe eu consegui Pronto Pronto Acho que ele está abrindo aqui Alguma coisa Deixar aqui Pronto Gente do céu Fala Vocês estão vendo a tela? Sim Está dando para te ouvir Mas não está dando para ver Nenhuma outra informação na tela Pronto Eu vou Vou começar de novo Né Ver se eu consigo Eu acho que Peraí Gente Que terrível Aqui está dizendo que ela está compartilhada Com todo mundo Mas eu vou Vamos de novo Compartilhar Está ótimo Pronto Deu certo Vocês estão enxergando? Sim Pronto Então vamos lá Finalmente A pessoa apanha Mas na hora A pessoa apanha Mas dá certo Na hora Assim A minha filha faz isso Com os pés na cabeça A mãe Vai brigando Aqui Óleo essencial De camomila Tá Aí aqui Eu falo Faço um descritivo Eu vou passar Esse material Para vocês Acho que não vale a pena A gente Focar nisso aqui Vale a pena A gente focar De fato Nas propriedades Propriedade Terapêutica Da camomila Porque o que acontece Ai, Landa Não tem o óleo Essencial de camomila Não tem problema Você pode pegar A planta Eu até Tenho uma pequena Hortinha aqui em casa Que eu tenho Camomila Que eu tenho Hortelã Eu tenho Manjericão Eu tenho Alecrim E eu tenho É Ai, Jesus Que é o nome daquela outra erva É porque na verdade Ainda não deu Que são os tomatinhos Então, assim Basicamente Eu comecei por coisas Que eu gosto de comer Então, assim A minha ideia É eu não comprar mais tomate Hoje eu não compro mais Nada disso aí De que eu Quando eu começo a andar A plantar E nada Mais terapêutico Do que você plantar Porque você tem Uma pequena horta Então, assim A propriedade terapêutica Da camomila Ela é um excelente calmante Sedativo e anti-inflamatório Ela é útil em problemas Como conjuntivite Dores reumáticas Nervosismo Insônia Ela é um analgésico Um antianêmico Carminativo Digestivo Emenagogo Antitérmico Hepático Sedativo neural Estomático Tonificante Vermífugo E vulnerário Então, ele trabalha muito Na questão das artrites Das articulações inflamadas Dores musculares E o matismo de extensões Está bem indicado Para dor de ouvido E dor de dente Principalmente Na dentição das crianças Então, você pega Um 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 chazinho De camomila É um pouco mais concentrado E bebe um algodão E põe ali em cima Ou naquela gengibre inflamada Ele dá uma acalmada Tremenda É incrível Professora Oi Eu tenho só uma dúvida Não tem aquelas ervas Que são vendidas Por mercados Também Nos saquinhos Elas também vão ser vir Ou não São modificadas Caralho Eu costumo dizer Que é serragem Com aroma de alguma coisa Então, é um pó Se tu vai ver É um pó Se tu abre o saquinho É um pó Com aroma de alguma coisa De erva doce De camomila De capim santo Enfim Aqui em casa Eu não compro Aqueles chazinhos De 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 saquinhos Porque assim Tu vai ver A diferença para a erva É tão pequena E hoje tu encontra Por exemplo Já essa semana Eu fui no Cometa Não é fazendo propaganda Para meu povo Mas tem várias ervas Tem acho que duas prateleiras É Duas gôndolas Na verdade Lotadas de ervas Tudo quanto é tipo Tu vai no Mundo Verde Tu encontra Outro punhado De ervas Entendeu? De tudo quanto é tipo Ervas que eu nem sabia Que eram tão fáceis de achar Porque eu sempre ia para o centro E comprar Mas É É muito fácil Tu encontra Erva Entendi Então resumindo Elas vão servir também? Não Não vão servir Não vão servir Elas vão É uma água quente Com sabor Entendi Obrigada Já as propriedades Na cosmética Para a galera Vidrada Na cosmética Indicado para acne Alergias Queimaduras Cortes Eczema Inflamação Picadas de insetos E erupções futâneas Também é bom para o cabelo Se você vai ver Tem vários xampus À base de camomila Se você faz um chazinho Um pouco mais concentrado Da camomila E aí você Você mistura isso Com por exemplo Um determinado tipo de argila Uma argila verde Uma argila branca Isso vai dar um efeito Muito bacana Na pele A minha filha adolescente Eu faço sempre Uma mesclagem Entre A camomila Com o Chitri Que é o Que é a Meleleuca Eu faço com os dois As propriedades emocionais Desenvolve o amor E o senso de perdão Nas pessoas O tratamento de depressão E na síndrome do pânico É muito útil Para pessoas Que sofreram Choques profundos Traumas Ameniza o estresse Pós-traumático E aí na perfumaria Não nos interessa Como é que a gente pode usar Em todos eles Vocês vão ver Que vai ter essa forma De usar Que é muito similar No caso do rosto Qualquer um desses aí Você pode sim Querer colocar no rosto Desde que você faça Da seguinte forma Uma colher De sopa De argila Aqui eu sugeri Argila branca Mas você pode Colocar qualquer Outro tipo De argila A argila verde Ela também é muito boa Quatro colheres De sopa De água mineral E aí essas quatro colheres Você pode colocar Do chá concentrado Aqui eu sugeri As duas gotas Do óleo essencial De camomila Mas quando você Coloca o chá concentrado Não precisa Do óleo de camomila E para dar uma potência Você pode colocar De repente O gel da babosa E lembra O que é o gel da babosa É você pegar a babosa Cortar ela Esperar sair Uma baba Meio Um esverdeado Amarelado Você coloca ela em pé Ela escorre Aquilo ali Depois que escorre É só você partir E realmente tirar Aquela parte mais branca Mais gelatinosa Por que que eu não posso Pegar direto E fazer De uma vez só Sem esperar Essa cor Essa meleca Amarelada descer Porque essa meleca Amarelada Se você colocar na pele Ela vai arder Então não vai ser bacana Não é Não é legal Então você faz Desse jeito Que dá certo E aí você aplica Na pele limpa E deixa agir Por 20 minutos Até secar E aí depois que seca É só tirar com água Água corrente Água normal Água do chuveiro Enfim E aí você Limpa Porque ainda fica Alguns resíduos Com alguma água Alguma toalha Umedecida Em água fria E aí você pode Para dar O toque final Misturar Alguma Alguma sobra De resto de gel De babosa Com óleo de camomila Para deixar no rosto Depois que tiver Colocada a máscara De argila Já se for Para queimaduras E aí a ideia Uma colher Do óleo vegetal De jojoba Uma colher De óleo essencial Da camomila E aí você Vai misturando Isso em Queimaduras Não, desculpa Em peles maduras Em movimentos circulares De baixo para cima No coco No coco No hidratante Você pode colocar Também as gotinhas Da semente Desculpa Da camomila As oito gotinhas Do óleo essencial De camomila No óleo vegetal Aí pode ser Qualquer óleo Pode ser inclusive Dentro do seu hidratante Eu tenho um hidratante Que eu uso Do meu monange Posso usar? Posso Meu Nivea Posso colocar lá? Pode O que não dá Para colocar É o chá Mesmo Por mais concentrado Que você faça Não dá para colocar O chá Dentro do hidratante Mas o óleo essencial Você pode Qualquer óleo essencial E aí Contra dor Inchaço Martite Cólica Aí você pode misturar As quatro gotas Do óleo de camomila Com Uma colher de chá De algum óleo vegetal Aqui eu sugeri O de abacate Que é melhor E aí Na inalação É sempre Uma ou duas gotas Do óleo essencial De camomila Com 10 ml De água Deionizada Que água é Sei lá É água para autoclave Super fácil de encontrar E aí você Mistura tudo E aí você pode Colocar isso No inalador Pode colocar isso No próprio Pulverizador De ambientes E você pode Inclusive Aquecer essa água Colocar essas gotinhas Fazer a receitinha Da vovó Botar a toalha No rosto Inalar Aquele vapor Também é possível Citronela Eu trouxe o óleo Citronela Porque muitos de nós A gente conhece As características Da citronela Dentro do campo Dos mosquitos Citronela é bom Para afastar mosquito E parece que a citronela Só se resume a isso E não é bem assim O óleo essencial De citronela Ele apresenta Portanto Um potencial Atentifúngico No segundo parágrafo Porque o primeiro É uma história Que não faz sentido Eu estar comentando agora A gente tem muita coisa Ainda para passar Para o desenvolvimento De novos medicamentos E aplicações No controle E proteção contra micoses Especialmente Aquelas provocadas Por fungos Esse óleo É rico Em aldeídeos E em concentrações elevadas Pode causar Irritações cutâneas Então Cuidado Bem diluído Para aplicação Obrigatório Diluir esse óleo Essencial Na forma De que a sua concentração Não ultrapassa 20% E é importante Fazer o teste De sensibilidade Para eliminar E aí aqui A gente fala No óleo de citronela Mas galera Qualquer óleo É importante Fazer esse teste De sensibilidade Para entender Se eu Ou a pessoa Que você vai estar Aplicando É ou não Sensível A um determinado óleo Então é muito importante Fazer esse teste De sensibilidade Como é que eu faço Teste de sensibilidade Lana Dilui um pouquinho Põe na pele Ali próximo da mão E aí espera De 5 minutos Para ver Se não tem Nenhuma Vermelhidão Nenhuma coceira Nenhuma erupção Então não tendo É seguro usar Tendo Passa para o próximo óleo Aquele ali Não é bacana Então as propriedades Do óleo de citronela Analgésico Antiflamatório Antimicrobiano Antifúngico Antimicótico Antinfeccioso Ele é muito útil Para acne E para o controle Da caspa O grande problema É porque o cheiro dele Não é É aquele mesmo cheiro Da velinha de citronela Que a gente compra Para poder afastar Os mosquitinhos Então particularmente Eu já tenho Encorado em mim A sensação De que ele não é Um cheiro agradável Mas Ele tem a sua função Para Para acne Ele é desinfetante Útil Para banheiros E caniça Ele tem um cheiro Que realmente Ele fica no ambiente Ele fixa A nota de fixação Muito forte Ele é Desodorizante Refrescante dos ambientes Estimula o sistema digestivo Não sei se vocês Já prestaram atenção Quando vocês sentem Muito cheiro de citronela Que isso parece Que acelera Para dar fundo E aí a gente Encontra mil e uma razões Para não Não entendi Por quê Porque é exatamente Por isso Porque ele acelera O nosso sistema digestivo Ele é Cardiotônico Bebrífugo Controla Pragas Agrícolas E claro Que todos nós Conhecemos Ele é referente De insetos No campo emocional Ele é um tônico Geral E estimulante Então assim Ele tem olhos Que acalmam E tem olhos Que estimulam Ele está No conjunto Dos olhos Que estimulam Só que o que acontece Quando eu falo Que estimula Não é aquele estímulo Que a pessoa Sai do zero Para o cem É um estímulo Construído É um estímulo Onde a pessoa Ela vai Tendo noção Do seu próprio limite Sempre que eu falo Em estímulo Não é aquela coisa Ah, vou passar isso aqui Para eu me acordar E até acontece Por exemplo No óleo de cravo No óleo de gengibre Dependendo de onde você coloca Ele dá um aumento Na circulação sanguínea Mas isso não quer dizer Que isso vai aumentar A tua vontade De fazer alguma coisa Ele ameniza também A fadiga e o cansaço Ele é antidepressivo Anima As emoções pessimistas Freia raivas súbitas E ajuda A evitar conflitos Provocados Por esses estados Exatamente Pessoas que entram Em raiva Muito facilmente É E aí Como usar Você pode usar Na aromatização Com o difusor de ambiente Que eu já tinha até Falado com vocês Na aula passada Então Seis a quinze gotas No difusor de ambiente Uma ou duas gotas No colar O matizador pessoal Que são aqueles colares Não sei se vocês já viram No mundo verde Tem uns Que você coloca Um algodãozinho E põe dentro dele Aí põe uma ou duas gotas Do óleo essencial Pra você ficar Realmente inalando aquilo Durante o dia todo E tem uns Que você fecha Parece um Um camafeu Que aí você fecha Mas a ideia é a mesma Tem as almofadinhas dentro Você pinga o óleo essencial Pra você ficar Inalando isso Durante o dia Se for no borrifador Pra cada 100ml De base Porque aí a base Vocês podem fazer Álcool de cereais Vocês podem fazer Com água Vocês podem fazer Enfim Com a base Que vocês Tiverem disponível A cada 100ml De base 66 a 120 gotas Do óleo Inalação direta É exatamente aquilo Que eu falei Botar as gotinhas Do óleo essencial No caso aqui De 3 a 6 Na água fervida Botar a toalhinha Em cima da cabeça E começar A inalação Na área cosmética Cada 100ml De base Tipo Meu creminho Tem 100ml De 11 a 66 gotas Do óleo essencial Na massagem Do mesmo jeito A cada 100ml Do óleo Que eu vou usar Como óleo carreador De 66 a 120 gotas Do óleo essencial Aí isso que eu quero Falar com vocês No escaldapés Ilana Que diabos É que é escaldapés Eu até sei o que é banheira Mas o que é que é escaldapés Meu povo Escaldapés É algo próximo da É fora da realidade É próximo sim Então assim O escaldapés Eu tenho um slide Específico pra ele Mas guarda essa informação É um negócio muito fantástico Que todos vocês podem fazer Em casa Se duvidar Todos os dias Só basta ter uma bacia E Não ter um óleo essencial Mas você tem a planta Então você pode fazer Junto com a planta Então Guarda aí Segura isso aí Que já a gente vai falar E aí no caso aqui Se for Dentro Da banheira De 6 a 12 gotas E se for Para o escaldapés De 3 a 12 gotas Do óleo essencial Óleo de eucalipto Todos nós também É muito fácil Encontrar eucalipto Esses dias Eu achei até interessante Que eu só tinha visto Eucalipto Na feira Até então Eu nunca tinha visto ele Em saquinhos Como a gente encontra Camomila Erba doce E esses dias Eu encontrei O eucalipto Inclusive com esse nome Eucalipto Os glóbulos Ai, Lana Por que tem o nome glóbulos? Porque tem outros tipos De eucalipto São três tipos De eucalipto Que particularmente Eu conheço Devem ter mais E cada um As funções São muito parecidas Mas eles têm As suas diferenças Por quê? Devido ao A UTO De sineol Que alguns tem Mais E outros tem menos Então isso dá Toda a diferença Na característica Da planta Então Propriedades Ele tem a propriedade Anticéptica Antiviral Antifexioso Ele é analgésico Nas dores musculares E reumáticas Ele é expectorante Vovó já dizia Toma lá O lambedor Bota o eucalipto Que bota Esse catarro Para fora E é exatamente E é isso mesmo Tônico do sistema Ele é indicado Para tosses Resfriados Asma e banquia Tônico da circulação Indicado Para a herpes labial Galera que Que vez por outra Baixa a imunidade E aparece aí A herpes labial Né Pode colocar ali Umas gotinhas Do óleo de eucalipto Na ferida Né Diluído No óleo carreador E é indicado Para o mau cheiro dos pés Você faz de repente Um spray E põe ali Melhor do que Tênis Pé Baruel Muito melhor Além de ser mais barato No campo emocional Refrascante Calmante Nutra o corpo Através da oxigenação Auxilia na dificuldade De expressão E desconexão Com o mundo Energeticamente O eucalipto Auxilia na dissolução Da melancolia E tristeza profunda Arraigado nos corpos Emocional e mental Então A galera Que de repente Sofre De melancolia De De tristeza O óleo de eucalipto É uma boa pedida E aí a utilização É a mesma Que eu expliquei agora há pouco Aromatização Inalação direta Cosmética Uma massagem Banheira E escada pés Basicamente A mesma quantidade De gotas Porque É É É uma receita Já pronta Né O óleo essencial Do gerânio Né E aí Muitas vezes Se vocês forem atrás Do óleo de gerânio Vocês podem encontrar Com o nome Gerânio da África E gerânio bourbon É a mesma coisa Não O gerânio da África Ele vem da África O gerânio bourbon Ele vem da França Então Embora não seja A mesma coisa De De aroma De cheiro Ele é muito similar E diferente Do eucalipto Ele tem Pouquíssima diferença Quase nenhuma Da utilização De um pro outro Então Independente do gerânio Que você encontrar Ele vai ser Uma planta Que vai estar Associada A essa essência Da mulher E da expressão Feminina Ele vai trabalhar O sagrado feminino Dentro tanto da mulher Como do homem Porque não é só Pelo fato da pessoa Ser do gênero masculino Que ela não tem A energia feminina Todos nós Temos energia Yin Que é a energia Do acolhimento A energia Da Da aceitação Que é a energia Feminina E temos a energia Yang Que é a energia Do lutar A energia Do correr De ir Em busca Dos nossos objetivos De proteção Inclusive De auto-proteção Então Nós temos As duas energias E é importante Que ambas Estejam em equilíbrio Então em termos De propriedade Ele é Anticeptico Antioxidante Anti-inflamatório Estimulante Do córtex adrenal Diurético Antibacteriano Antifúngico Previne O envelhecimento Plutâneo Regula O aparelho Reprodutor Feminino Ele é indicado Para menopausa Para tensão Menstrual Para as cólicas Menstruais E os estúdios Menstruais Ele é Ótimo É um óleo Que toda mulher Precisa ter Na sua farmácia Natural Dentro da sua farmácia Natural Melhor do que Qualquer buscopan Regula a produção Da oleosidade Corporal e capilar Indicado para Peles ressecadas Ou maduras No âmbito Emocional Ele é antidepressivo Ele combate o medo Ele ameniza a carência afetiva Combate a falta de ânimo Entusiasmo Resgata a força E a expressão Da feminilidade Auxilia A trabalhar Os traumas sexuais Ele e o óleo E o óleo de Lang Lang Os dois Vão estar trabalhando Em associação Para se trabalhar Os traumas sexuais E aí como usar Aí aqui eu tenho Na mesma forma Aromatização Inalação direta Cosmético Banheira Massagem E escaldapéis E a mesma Que vai ver A mesma quantidade Entendeu De gotas A mesma coisa Bota aqui Só para ficar Mais fácil Na hora Quando você vai Procurar Por exemplo Óleo de hortelã O óleo de hortelã Vocês podem encontrar Por aí Como óleo de hortelã Pimenta Óleo de menta Óleo de menta Peperita É tudo A mesma coisa Certo A única coisa Que vocês precisam ver É se lá No nome científico Tem isso aí Menta peperita Se tiver menta peperita Pode Pode comprar Sem Sem problema Que você está comprando De fato Óleo de hortelã Ou hortelã pimenta Então É As principais Propriedades Ele é Antiviral Digestivo Energizante Estimulante Refrescante É No caso Das emoções Ele desarrovia a mente Estimula o pensamento positivo Ajuda a manter o estado De alerta da mente Olha só que interessante Ao mesmo tempo Que ele Ele desarrovia Entendeu Ele dá uma descarregada Ele mantém a mente Também em alerta Mas alerta por quê? Para aquilo que importa E não para aquilo Que a gente De repente Está Está divagando E E só está Consumindo energia Então o corporal É muito útil Para os problemas Do sistema digestivo Como digestão Cólicas Flatulências Dores estomacais Azia Náusea Vômito Devido a suas qualidades Hepáticas Ajuda a regular A ressecração biliar E meu povo Eu posso dizer Por experiência própria Eu tive Esses dias Eu tive um problema De saúde Esses dias assim Faz dois meses E eu Eu precisei Tomar um remédio Que ele Que ele simplesmente Detonou as minhas Enzimas do fígado Foram lá Para a estratosfera As enzimas do fígado E eu Fiquei muito preocupada Não podia tomar remédio Teria que esperar Porque como eu tinha Retomado essa medicação O médico achou Por bem Esperar que o organismo Se regenerasse E mais como Aperreada que eu sou Eu quis dar Uma forcinha Para o organismo Então toda noite Já fazem Nesses mesmos Dois meses Eu estou tomando A noite Chá De boldo Que é um depurativo Do fígado O boldo A hortelã Que ajuda de fato A regular A secreção Hepática A secreção biliar E essas qualidades Hepáticas E a mumila Para dar uma acalmada Então eu faço O chá Com essas três ervas E tomo Tomo morninho Antes de dormir Todos os dias Então Além do que Nunca mais eu tive Enxaqueca Nunca mais eu tive Dura de cabeça Então é um negócio Assim fantástico Quando a gente Começa a entender O poder Que essas plantas Têm Que essas ervas Elas têm Como elas podem Nos ajudar Eu sei que A maioria de vocês Vem desse mundo Da alopatia Onde eu não tenho Nenhum problema De dizer Que os remédios Alopáticos Eles são necessários Como nesse caso Que eu passei Já não tinha mais Homeopatia Não tinha mais O que fazer De fato Tinha que entrar Na medicação E não tem problema Nenhum De entrar na medicação Contudo A gente pode Prevenir uma série De coisas Usando Outros recursos E aí é isso Que a ideia É trazer Essas informações Para vocês São outros recursos Que vocês podem utilizar Para não ter que entrar Sempre que tem Uma dor de cabeça Entrar no Tilenol Sempre que tem Uma dor de cabeça Entra no Advil Sempre que tem Uma dor no estômago Vai direto Lá para o Saldieno Então Sei lá Aumentar as possibilidades Então Ele pode ser usado Para aliviar As dores de cabeça Sendo também muito útil Para enxaqueca Aliviando a congestão Hepática Que normalmente As acompanha Ajuda a baixar A febre E é benéfico Em casos de insônia Sinusites E infecções pulmonares Estimula a circulação Na área dermatológica Ele é ótimo Para acne Dermaquites E limpeza da pele Estimula a microcirculação E aí você pode utilizar O óleo essencial De hortelã Com ou argila medicinal Ou creme de base negro Ou aromatizador pessoal Enfim E é interessante Porque quando eu falo Argila natural É sempre importante Pensar em comprar Esses produtos Em lojas especializadas Tipo Mundo Verde Você sabe Que você vai ter Um bom retorno Tipo o produto Que você está comprando É um produto de qualidade Então de não comprar Por aí Em qualquer canto Principalmente Argila e óleo essencial E aqui Da mesma forma Aromatização Massagem Banhos O escadapés E aí tem só um detalhe Que é o banho de assento Não sei se vocês Já ouviram falar Outra coisa também Da época da vovó Banho de assento O que é o banho de assento? O banho de assento Nada mais é Que você pegar uma bacia Você coloca Ou com ervas Ou com óleos essenciais Ou ervas e óleos essenciais Em água morna Que a água precisa estar morna E aí você sentar Sentar sem calcinha Ou sem cueca Para poder Aquilo ali Entrar Tem gente que gosta De fazer a vaporização Que é exatamente Ficar bem quente E deixar só o vapor subir Eu gosto muito do sentar Eu acho que o sentar É mais confortável Para mim E quando eu faço Banho de assento Inclusive Sugiro para outras pessoas Eu sempre digo Sente Bote a água Um pouco mais Agradável Que dê para você sentar Não adianta botar Fervendo e queimar o bumbum Então E aí fica dessa forma E na saída Você não lava de novo Você não vai para o chuveiro Vai lavar Não Você fica daquele jeito mesmo Então para evitar Que a erva de repente Grude Na pele da pessoa Geralmente Eu filtro Eu tiro as ervas Para ficar de fato Só o líquido Sem as ervas Que eu usei Se de fato Eu usar a erva Às vezes eu só uso Óleo essencial Mas Às vezes é necessário Usar a erva Eu uso a erva E tiro depois Tiro antes Da pessoa sentar Para reduzir a febre Então O óleo essencial De hortelã e pimenta É um excelente tratamento Natural para reduzir A febre Especialmente em crianças Para isso Misture Três gotas Do óleo essencial De hortelã e pimenta E uma colher de sopa De óleo de coco Ou qualquer outro óleo E aplica no pescoço Na sola dos pés Porque na sola dos pés Quando eu vou aplicar Óleo essencial Claro, diluído Em mim Ou em outra pessoa Eu sempre começo pelos pés Por quê? Porque no nosso corpo É a área Que melhor absorve O óleo essencial Não é à toa Que nós andamos calçados E não descalços Não é o parte do tempo Porque o nosso pé Ele é um ímã Ele atrai muito apoio Então ele precisa Estar sempre protegido Dessas coisas Que atrai Quando eu não quero atrair Por exemplo Então o óleo essencial Ele é muito Fácil de entrar Através da via dos pés Então eu sempre De fato inicio Quando eu vou trabalhar Com óleo essencial Pelos pés O óleo essencial De jasmin E o jasmin É interessante Porque Ele é um óleo caro Mas a flor É relativamente fácil De você encontrar Então ele é Analgésico Antiespasmódico Tônico geral Regula o sistema endócrino Acilia no equilíbrio hormonal Ele equilibra a hipófise Facilita o parto Afrodisíaco Atua preventivamente Contra o câncer de mama Indicado para distúrbios Menstruais Então no campo emocional Ele atua como ansiolítico Antidepressivo Calmante e sedativo Combate a letargia Facilita o relaxamento E a meditação Auxilia em períodos de transformação Mudança de vários hábitos e vícios E facilita o sonhar A noite e o despertar da mediunidade Para quem Acredita E aí a gente tem Na aromatização No uso local Que a gente pode Qualquer local A partir Desde que seja Diluído Na massagem Na banheira Dos caldapés É sempre a mesma A mesma tônica O óleo de lavanda Que é a lavandula Gustifolia Ela é De longe O óleo de lavanda É um dos óleos Mais versáteis De fato Dentro da aromoterapia Então Ele é um óleo Muito suave De um aroma Muito agradável Que poucas pessoas Tem dificuldade De repente Em gostar Do óleo de lavanda Propriedades Ele é cicatrizante Ele é analgésico Hipotensor Citofilático Regenerador celular Antibacteriano Antifúgico Antisséptico Antinflamatório Indicado para queimaduras Eczemas Feridas cutanas Picadas de insetos Dores de cabeça Bolhas Espinhas e fólicas No campo emocional Ele é relaxante Calmante Tranquilizante Combate o estresse Ansiedade Atenção nervosa A insônia Ele é um antidepressivo Ansiolítico Acalma as emoções E os pensamentos Então basicamente O óleo Essencial De lavanda É mara Muito bom Então na aromatização A gente tem aqui De 6 a 15 gotas Um difusor 3 vezes ao dia Uso local No caso Ele tem que ter A diluição dele Massagem Da mesma forma A diluição Em 3% Que é 3% A cada 100 ml Do óleo carreador 50 a 60 gotas Banheiro Ou escalda-pés Da mesma forma E aí tem aqui Uma receitinha Para acalmar Induzir o sono Em crianças Olha só Mamães de plantão Titias de plantão Como é que é? Óleo Essencial De lavanda Verdadeira 1 ml E aí Você dilui isso aí E tira 1 ml Óleo Essencial Da manjerona Verdadeira Óleo Essencial De laranja E aí no caso Pode ser a laranja doce Ou a laranja marca Para esse fim Para o cheiro Ficar mais agradável Eu sugiro Laranja doce Até porque Ele é mais fácil Inclusive de achar Do que a laranja amarga E o óleo Vegetal De amêndoas doces E aí 15 ml Faz essa massagem Aqui nessa receita A gente já A cada 15 ml Eu vou colocar 1 ml Do óleo Da lavanda 1 ml Da manjerona E meio ml De laranja E umas 50 gotas Não Umas 20 gotas Mais ou menos 20 25 gotas Essa massagem Acalmante Induz o sono E aí Qual é a ideia É aplicar No último banho No último banho Antes de dormir A criança Principalmente Quando ela é Menosinha Geralmente Os pais Dão banho Para que ela vá Relaxando E vá Dormir Vai induzindo De fato O sono Laranja doce Então O óleo Essencial De laranja Ele é bom Para acessar Memórias Da infância E é muito Usado Para criar A atmosfera Criativa E alegre No ambiente É um dos óleos Mais acessíveis Por ser de fácil Extração E lá na qual É a diferença Quando tu fala Laranja doce Laranja amarga É que a laranja doce Ela é feita Todos eles São feitas Aqui tem Dizendo Acho que em algum canto Aqui Pressagem A frio das cascas Das cascas A laranja doce A laranja Ela está no ponto Sabe Que você está no ponto De fazer o suco A laranja amarga A casca Ela já está Seca E aí Isso dá Esse tom Esse purgor Esse amargor Então essa é basicamente A diferença É o ponto Da laranja De onde Vai ser extraído o óleo Então por isso Que as propriedades Elas são bem similares De um O que muda É de fato É a nota fativa Que é bem diferente É mais Forte O da laranja amarga Propriedades principais Ele é antidepressivo Antispasmódico Digestivo E antisséptico Na área emocional Ele traz memórias Da infância Ele promove a animação Acalma os nervos E equilíbrio emocional Ele é usado Em tratamento Da insônia Depressão Estimula os impulsos A iniciativa A agilidade A criatividade E alegria No sistema corporal Ativa a circulação Sanguínea Trata problemas digestivos Como a indigestão Gás Gastrite Enjoo Cólicas E falta de apetite É sedativa E bactericida Então É Pra falta de apetite Ele é Perfeito também No uso dermatológico Ele trata a celulite As gorduras localizadas A ceborréia A casca Verdade Viu isso aqui Agora tem que ter disciplina Né meu povo Não é passar uma vez Ah eu passei uma vez Vai diminuir minha celulite Não Não funciona assim E lembrando Que ele é Fotosensível Então nada de passar E ir pro sol Pegar um Um bronze É resverdecedor E revitalizante Da pele seca Enrugada Dica contra a insônia Coloca no aromatizador elétrico Aquele de tomada Cinco gotas Do óleo essencial De laranja E complete com água E aí você põe Na tomada E deixa ele Ele O cheiro dele Realmente tomar conta Do quarto Gente É maravilhoso Ainda você ainda Coloca umas gotinhas Também do óleo essencial De lavanda Aí é uma paulada Na cabeça Não tem nem dúvida É Já no aspecto farmacológico Indicado Para problemas De circulação E drenagem Facilita a digestão Reduz gases Combate a prisão De ventre E anorexia nervosa O óleo de T3 De melaleuca Que eu particularmente Gosto muito dele Então o óleo Possui pesquisas Que valeram Sua capacidade Antibiótica Então ele é um óleo Antibiótico Trabalha contra fungos Micróbios Micróbios Ele é espectorante Fungicida Inseticida Imunoestimulante Antinflamatório Estimulante Enfim Do suor É muito bom É altamente eficaz Em tratamento da candidíase E tem se mostrado Valioso Na prevenção da cárie E gengivite Quando é empregada Em pastas dentais E dentifícias É útil Em casos de inflamações No ouvido Otites Gripes Resfriados Febres Infecções Um estimulante Muito poderoso Do sistema imunológico Ajudando a aumentar As defesas do corpo Contra organismos invasores Asma, bronquite Tossinusite Usa em vaporizador Como inalador Para desobstruir Os seus nasais Congestionados E infecções respiratórias Então o T3 Ele funciona Com bons resultados Em casso E dermatite seborreica E ele é Muito bom Para galerazinhas As criancinhas Que tem piolhos A herpes Molusco É muito Muito Ele mata É incrível Então você pode E aí depois Vai ter umas receitinhas Você pode, por exemplo Botar as gotinhas Do óleo De T3 E aí Sei lá Colocar no creme E deixar aquele creme Agindo ali na cabeça Aí enfaixa Porque os piolhos Vão cair Para não sair Com uma lixa De piolho Atrás Funciona Quem tem filho Adolescente Já passou por piolhos De que funciona Então As propriedades Emocionais Se o aroma Renova Refresce Que protege A energia Do ambiente Esse óleo Reflete a energia Da alma Nosso lado Sombrio Começa de fato A se transformar Em um corpo Radiante E é interessante Porque A energia Desse óleo Ele oferece Muitas possibilidades Facilita a abertura De centenas Dos chakras Durmentes Que são os nossos Centros de energia Inativos Devido a densidade Mantida no corpo físico Então T3 Possui energia Bastante Revigorante Que dissipa O estresse mental E apaziva Os sentimentos partidos Uma vez que o trauma O estresse Tenha sido eliminado Da consciência Os velhos padrões De pensamento Podem ser substituídos Por novas atitudes E energias Energeticamente Esse óleo Transforma a resistência Na habilidade De se transformar Facilmente Isso ativa A regeneração celular Dos corpos Físico E elétrico Quando as células Se regeneram Os padrões De pensamento Destrutivos Não são reprogramados Sobre elas Então Em feridas E queimaduras Ou cortes Aqui em casa Faz tempos Que eu Assim Eu tenho álcool em gel Agora Mas eu fazia tempos Antes da pandemia Que eu não tinha Porque sempre Quando o crema Que caía Que a gente tem gato Dá para escutar Ele aqui miando Que se cortava Com o gato Lava a área Bota lá O óleo De titruir Levemente Sobre a lesão E aí você Também pode utilizar Uma gota Do óleo de lavanda Que a lavanda Também Ele é Analgésico Ele é cicatrizante Então Ajuda muito E se De repente Ficou ardento Faz uma compressa De água gelada E coloca em cima Que dá certo Contra gripes E resfriados Você vai precisar De 5ml De óleo vegetal No caso Semente de uva É indicado 3 gotas Do óleo essencial De eucalipto E uma do Óleo de titri Mistura tudo E aplica Sobre o peito E a garganta Ficcionando suavemente Sobre a região Até a absorção De fato Dos olhos Então Faz isso Duas vezes ao dia Para melhorar Os sintomas Sinusite Ou bronquite A ideia É de colocar De fato No difusor 15 a 20 minutos De 1 a 2 vezes No dia Prata Gengivite Eu dou de garganta Duas gotas Do óleo Em um copo D'água Um copinho Aquele copo americano E fazer 3 bochechos 3 vezes ao dia Mas aquele bochecho Meu povo Que o negócio Dá até A garganta Sabe? Não é aquele bochecho Que a inglês vê Não Para fortalecer A imunidade 10 gotas No difusor De aromas E aí Você deixa ele No mesmo ambiente Por 2 ou 4 horas Para poder Ele Dar certo O de oliva Eu não vou passar É um óleo Bacana Mas eu acho Não sei se vai ter Muita aplicabilidade Para a gente Passar já Para a próxima A próxima etapa Que são os olhos E os chakras Vocês conhecem Os chakras? Por favor Um de cada vez Bem Eu vou entender Já que Ninguém me respondeu Eu vou entender Que não Que a gente Como vocês Não conhece O que de fato É chakras Então os chakras Eles são Nossos centros De energia E nós temos Trilhares de chakras No nosso corpo Estão com um golo e d'água Vários chakras No nosso corpo Mas 7 Se destacam Então a gente tem O primeiro chakra Ou chakra raiz Que ele fica ali Na nossa base Ali Logo Uns 5 a 6 dedos Bem espalmados Embaixo do umbigo Fica lá Lá no final Já perto dos órgãos genitais Nós temos O chakra sexual Que aí ele fica Acima do chakra básico Temos o chakra umbilical Que fica próximo Ao umbigo Temos o chakra cardíaco Que fica entre Os seios Ou entre o peito Temos o chakra laríngeo Que fica na garganta Temos o chakra frontal Que fica entre Os olhos Que é o que é chamado De terceiro olho E nós temos O chakra coronário Que fica Na cabeça Na coroa Aqui Na base da cabeça Em cima da cabeça Então cada um Tem a sua função É interessante Porque cada um Ele controla Inclusive uma parte Do corpo Quando a gente está Com um desses chakras Desenergizados Ou quando a gente está Com algum desses chakras Sem muita vitalidade A gente vai ter problema Por exemplo Galera que tem Problema no chakra básico Vai ter problema Vai ter problema De 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 apego material Acha que as coisas Elas chegam Mas elas não ficam Aqui com elas Chakra sexual Vai ter problema Nessa autoafirmação Com a sua própria identidade Vai ter problema Em se afirmar No mundo Inclusive pode ter problemas Com outras pessoas De relacionamento mesmo Terceiro chakra Publical Vai ter problema Em realizar Se eu tenho Se eu tenho Esse chakra Desvitalizado Eu vou ter problema Em realizar Aí eu vou procrastinar Muito Eu vou arranjar Muitas desculpas Tem problema Em realizar O chakra cardíaco Ele vai ter problema De fato Em se doar Vai ter problema Inclusive em acreditar Acreditar nele mesmo Acreditar nas coisas Ele vai ter Essa dificuldade O chakra laríngeo Ele tem alguém Que está com o microfone Aberto O chakra laríngeo A pessoa que tem Uma desvitalização No chakra laríngeo No quinto chakra Ele vai ter Uma dificuldade Em Em se posicionar Em falar Aquilo que de fato Está vindo na cabeça dele Aquilo que de fato Precisa ser dito A pessoa que já tem O chakra laríngeo Bloqueado Ela vai engolir Muito sapo E ele tem noção De que engole Muito sapo Então provavelmente Vai ter algum problema Ali no chakra laríngeo E aí inicialmente O que começa De fato Com uma Uma desregulação De energia Passa para o nível físico Aí chega em forma De nódulos Na tireoide Chega em forma De câncer Inclusive Né O chakra frontal Que é o terceiro olho Aqui Entre os Entre o olho Ele está muito Relacionado A intuição Então quem tem Um 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 Sexto chakra Talvez Desvitalizado Vai ter problema Em se conectar Com a própria intuição Já o sétimo chakra Né Que é o O coronário Que é o da de cima Ele vai ter dificuldade Quando ele está Desvitalizado Em se conectar Com algo Que está Para além dele Então Essas são as O resumo Muito breve Das desvitalizações Dos chakras Então Aqui tem algumas Sugestões de olhos Que vão ajudar Nessa 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 tomada Né A gente vai ter o tomilho O manjericão O gengibre no primeiro No segundo O grapefruit O langlang E a canela No terceiro chakra Bergamosa O manjericão Cardamomo Laranja doce E lemongress Então vocês podem Inclusive utilizar As plantas Tipo cardamomo É fácil de encontrar Laranja Doce Nem tanto Mas vocês podem Utilizar laranja O manjericão É fácil de encontrar Bergamota também Bergamota é a tangerina Para quem não sabe Quarto chakra Gerânio Camomila Eucalipto e pinho Quinto chakra Erva doce Patchouli E sândalo Sexto chakra Lavanda Sálvia Eucalipto E sétimo chakra Mirra Olíbano Lavanda Aletrim E o petigrã E aí aqui A gente pode fazer De repente O alinhamento Dos chakras Então por exemplo Em termos de alimentação Porque os olhos Eu já falei Para vocês A gente pode Por exemplo Quem tem O chakra Básico Desvitalizado Comer Proteínas Proteínas De cor vermelha Carne vermelha Naba Maçã Beterraba Raízes Como mandioca Romano Já quem tem O segundo chakra Que é o sexual Comer cenoura Abóbora Ou seja Coisas laranjas Nozes Laranjas De sementes Já o plexo solar Então Alimentá-los Com aveia Milho Que são plantas amarelas O pimentão Principalmente Se for pimentão amarelo Lentilha E abóboras amarelas Já o O chakra cardíaco Coisas verdes Então tudo que é verde Faz bem para o coração E aí a gente tem A selva Corvo Brócolis São as folhas verdes Já O próximo chakra Que é o laríngeo São as frutas Que a gente Na natureza Não tem muita comida azul Mas tem muito próximo Do azul Então Figo Algas Mirtilos Frambuesas azuis O figo é Fantástico Aqui a gente Não tem muito figo Eu não encontro Nem figo em calda Lá no sul No sudeste É mais fácil Já O chakra frontal Amoras Uvas roxas Batata Batata roxa Batata doce No caso E O último chakra Que é o coronaro É luz solar Meu povo Nada como a luz solar O espectro da luz A gente vai ver isso Na sequência Na cromoterapia E aí Aqui Como eu prometi Tem um slide Uma Uma parte Explicativa Única Exclusivamente Para o escaldapés Então O escaldapés É uma das opções Do uso Dos olhos Essenciais Utilizada Por várias Civilizações E pode ser usada Em casos De insônia Congestão Dor de cabeça Gripes Resfriados Ou simplesmente Relaxar Trata-se de um banho De imersão Dos pés De 10 a 15 minutos Em um recipiente Com água quente Até 40 minutos E óleos essenciais 5 gotas Para cada litro De água Então se eu vou colocar 5 óleos É 5 vezes 5 Ou seja São 25 gotas No total A água A água Precisa chegar Até a posição Mais inferior Da panturrilha Ou seja A batata Da perna E deve cobrir A bacia E os pés Com uma toalha Então você pega E bota a bacia Cobrindo os pés Com a toalha O aquecimento Dos pés Permite que os vasos Sanguíneos Dessa região E das pernas Se dilatem Recebendo mais sangue E assim Reduzindo a congestão Em outras partes Do corpo Meu povo Vocês tomam banho E vocês fazem Os caldapés E aí na sequência Vocês vão dormir Olha E depois vocês me contem Como é que foi a noite É uma noite muito agradável No mínimo Recomenda-se Que seja utilizado Em um ambiente tranquilo Sem correntes de ar E ser seguido De repouso Os pés Com meias Depois que você faz Os caldapés Por cerca de uma hora Atenção Embora seja relaxante Há cuidados Que precisam ser tomados Antes de colocar Seus pés Em água quente Quem tem varizes Deve o que? Limitar a temperatura A 30 graus Então não aumenta mais Bota menos Não é recomendável Para grávidas Porque pode induzir Ao aborto Ou ao parto Pode ocorrer Sudorese excessiva Muito suor E isso é totalmente normal Você pode utilizar Uma toalha Para se secar No caso de gripes E resfriados Recomendável utilizar Uma coberta Cobrindo não só os pés Mas todo o corpo Porque ele aquece De fato o corpo Teste a temperatura Antes de colocar os pés Cada pessoa tem Um nível de sensibilidade Ao calor A água Não deve ultrapassar 40 graus Nossos pés São responsáveis Pelo nosso caminhar E equilíbrio Entretanto Nem sempre Tem a atenção merecida Além de aumentar A circulação corporal O escaldapés Relaxa e recupera Os músculos dos pés Meu povo É fantástico Tô que nem aqui Apoliana Brita É simplesmente fantástico Então aí A gente finalizou Aqui De fato Agora a aromaterapia A gente vai passar Para a próxima terapia Que é a cromaterapia E aí eu quero saber De vocês Galerinha Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não? Não, professor Ok Então vamos passando Cromaterapia Todos os seres vivos Que vivem na superfície Da terra Em ambientes iluminados Pelo sol Vivem em um ambiente Colorido Inclusive nós Os animais e vegetais Usam as cores Como importantes Veículos de informação Pássaros e insetos Costumam selecionar Flores e frutos De acordo com o Que geralmente É um bom indicador Das diferenças Entre vegetais Alimentícios Que servem Para alimentação E os venenosos Mergulhadas nesse ambiente A espécie humana Também utilizou Desde o início Da sua evolução As cores Como meio de comunicação A cromaterapia É uma técnica Muito suave Que visa Reequilibrar A dinâmica Da energia Do organismo Quando existe Algum tipo De agressão Ou lesão grave É necessário Atuar diretamente Na correção Desse problema A cromaterapia Nesses casos Funciona Como uma técnica De apoio Serve para tornar O organismo Mais receptivo E aumentar A sua resposta As outras medidas Terapêuticas Necessárias ao caso O uso isolado Da cromaterapia Só é aceitável E eficiente Quando os objetivos São a prevenção De doença Aí ela é fantástica Então a cromaterapia É uma ciência Que usa a cor Para estabelecer O equilíbrio E harmonia do corpo Da mente E das emoções Então nesse momento Eu peço que vocês Esqueçam Deletem Expurguem Da mente de vocês Tudo que vocês Escutaram ao longo Dos anos Sobre as cores Do Réveillon Não tem nada a ver Então nesse momento Eu peço que vocês Se transformem Em uma tábua rasa Onde vocês Vão estar Vendo tudo isso Pela primeira vez Para não ser Contaminados Com conhecimentos Que não Não tem Averência Com a realidade Então a cura pela cor Não é apenas Uma força física Mas espiritual Formando assim Um vento Entre nosso corpo físico E as vibrações De níveis mais elevados Da consciência E crescimento espiritual Embora pareça novidade A cromaterapia Ou terapia das cores Essa notável arte Não foi inventada Agora no século XX Fazia tempo Vem sendo utilizada Pelo homem Desde as antigas civilizações Como no Egito Antigo Na Índia e na Grécia Na China E também na China E as suas aplicações Terapêuticas Foram comprovadas Através da experimentação Constante E verificação de resultados Atualmente Há estudos Onde se determina Qual cor mais adequada Para ambientes De estudo De trabalho De hospitais Não é à toa Que a maioria dos hospitais São brancos A maioria Por exemplo Dos restaurantes Eles têm Na sua fachada Ou na sua composição Cores como O laranja O laranja É mais incomum Mas muito mais comum O amarelo E o vermelho Por quê? Porque são cores quentes Cores que causam fome Nos quartos de dormir Nos ambientes Que a gente vai dormir O ideal é que sejam cores Tênis Cores claras Você está com vermelhão Num quarto Onde você vai dormir Eu tenho as minhas dúvidas Se o seu sono Vai ser reparador Porque para o olhar Vai conseguir dormir A gente se acostuma Com tudo na vida Mas eu tenho as minhas dúvidas Se você não acorda Constantemente Cansado Exausto Porque você está Em contato Visual Com aquela cor 100% do tempo Ou muito tempo Então não tem cores Como o vermelho Que são cores que te cansam Então não dá para usar Todos os dias vermelho Acho que nem o corpo Não aguenta Usar todos os dias vermelho E aí é interessante Porque você vê Que tem poucas Fardas que são vermelhas Você vai Geralmente Às vezes Puxado para o rosa Puxado Laranja Mas para o vermelho Vermelho Fuego É mais Incomum As cores Sempre estiveram presentes Em nossas vidas Prova disto É a manifestação Da natureza Escondo a vida E a beleza Aos nossos olhos Através das cores Do campo Do céu e do sol A cromaterapia Baseia-se na teoria De que cada indivíduo Tem necessidades Específicas De determinadas cores E de que a sua saúde mental E corporal Baseia-se no fato De que o corpo Obtenha um fluxo Balanceado E de acordo Com as suas necessidades Então O histórico O tratamento pela cor É utilizado Pelas civilizações Antigas do Egito Nos grandes tempos De Karnak e Tebas Também a relação Dos deuses egípcios Com a cor Comprovava Um profundo conhecimento Daquela civilização Como exemplo Temos Tote Representado pela cor azul Tinha o poder De despertar Os centros espirituais Do cérebro Isis Com seu raio amarelo Era responsável Pelos estímulos Da mente do homem Osiris Com seu raio vermelho Era responsável Pela vida do homem O primeiro livro Publicado Acerca da aplicação Da cor Para fins terapêuticos Foi em 1877 E tratava-se Basicamente Do uso Do vermelho Como estimulante E do azul Como calmante No ano seguinte O doutor Babich Publicou sua obra Descrevendo Os diferentes Efeitos Das sete cores Do espectro Da luz Como agente De cura Contudo Foi o cientista Gandiali Em 1933 Que descobriu Os princípios Científicos Que explicam Por que E como Os diferentes Raios coloridos Têm efeitos Terapêuticos Sobre o nosso Organismo Segundo ele Para cada órgão Ou sistema Do corpo humano Há uma cor Que estimula E outra Que iniba Seu funcionamento Então Pesquisas Mostram Que os efeitos Notados Da cromoterapia Ocorre devido A ação Dos raios Dos raios Dos raios Coloridos Sobre o campo Vibracional Que por sua vez Influencia o corpo físico A teoria mais aceita É aquela Que explica Que os efeitos Das cores Como resultado Das modificações Que estas Provocam No sistema nervoso A cromoterapia É uma técnica Muito suave Que visa Reequilibrar A dinâmica A dinâmica Do nosso organismo Da energia Do nosso organismo Quando existe Algum tipo De agressão Ou lesão grave É necessário Atuar diretamente Na correção Desse problema As cores Elas surgem A partir Da incidência Da luz A energia Luminosa É composta Pelas sete cores Do arco-íris Como foi comprovado Pelo físico Matemático Isaac Newton Ele verificou Que um raio De luz solar Ao atravessar Um prisma De vidro Se decompõe Num feixe colorido Constituído Pelas sete cores Vermelho Laranja Amarelo Verde Azul Índico E violeta E aí Percebam só São essas cores Que são presentes No prisma Que tem exatamente Na luz solar Tem a luz branca Incide sobre o prisma E ele decompõe De sete cores Essas sete cores São as sete cores Visíveis No espectro Da nossa visão E aí nós temos As cores primárias As secundárias Enfim A gente vai se ater Muito A esse A esse conceito Tá E aí a ideia É que Quanto mais O arco é quente Como o vermelho Mais ele aumenta A energia vital E aí eu vou Clareando ela Ela vai se tornando Mais Mais amena Enquanto que o vermelho O vermelho Ativa a energia vital Ativa a energia amorosa Elimina as impurezas Do sangue É que eu desço Um pouquinho mais Na cor Proporçando a maior Alegria de aviabilidade E libido É aqui No espectro Mais ou menos Do laranja Aí eu já vou Mais para o amarelo Desenvolve a criatividade Purifica o sistema Benéfico para a pele E aí entra o amarelo Verde Fortifica o corpo Quase em tecidos internos Exatamente porque Essa é a É a túnica do verde Aí eu me torno Mais verde Aumenta a capacidade Física e mental Até eu chegar No supra-sumo do verde Que aí é Antifeccioso Antisséptico Regenerador A mesma coisa acontece Quando eu vou Do azul mais claro Que é a calma Equilíbrio Analgésico Regenera as células Dos músculos Nervos Peles E do aparelho circulatório Aí eu me torno Mais azul Cobrifica as juntas E articulações Aí eu vou Para o Violeta Desobstruidor E cauterizador Das veias Vasos e artérias Eliminas e purezas Do sangue E aí Mais voltado Para o índigo Anestésico Coagulante Corificador Da corrente Sanguínea Limpa A corrente Psíquica Aí desce Um pouquinho Mais Sedativo Dos nervos Motores Sistema Limpático Que alteriza As infecções E inflamações Até que eu chego No branco Que é a soma De todas as cores E representa a pureza E equilíbrio E a paz E aí é interessante A gente vê Basicamente Por aqui Porque uma das Opções De utilização Da cromoterapia Não é só Através Das luzes Embora As luzes Elas também Sejam Importantes Mas é Também Através Por exemplo Da roupa Que eu uso É através Dos acessórios Que eu uso Das pedras Dos cristais Que eu uso O que mais A gente vai ver Da água solarizada Vai aprender a fazer A água solarizada Então assim A utilização Da cromoterapia Em diversos âmbitos Inclusive No âmbito Familiar Através de você Pintar a parede Tem técnicas Como o Feng Shui Que ele fala Sobre isso Mas fala Bebendo dessa Fonte Da cromoterapia Você pode Não posso pintar Nenhuma parede Na minha casa De vermelho Pode O vermelho Ele é bacana Quando você tem Por exemplo Um local Onde você Vai reunir Muitas pessoas É um local Onde gera energia O vermelho É uma cor Magnética É uma cor Vibrante Então No locais Onde tem Onde passa Pessoas Onde isso Vai ter Muita energia O vermelho Talvez seja Uma cor Adequada Agora Se eu quero Para aquele Cômodo Mais leveza Mais suavidade Mais calma Então eu já vou Para uma outra Palheta de cores Eu já vou Para um verde Mais claro Ou eu coloco Um papel de parede Entendeu Mais diferente Entendeu Mais no tom pastel Enfim Existem Formas e formas É por isso Que por exemplo Não vê Eu particularmente Nunca vi Nenhum prédio Que o esterno dele Fosse vermelho Chama muita atenção Então é uma cor Que chama muita atenção Você vê de outras cores Você vê cinza Você vê Inclusive azul Azul tem Tem pau que rola Entendeu Mas você vê Inclusive amarelo Mas você Não vê vermelho Então assim Eu não estou aqui Falando mal Do vermelho Por sinal Eu adoro Batom vermelho Eu tenho Algumas peças Em vermelho Coloquei esses Tempos Do guarda-roupa Vermelho é uma cor Muito boa Mas é importante A gente entender Quando usá-la Então muitas vezes A gente pode abrir O guarda-roupa E pensar assim Poxa vida Eu não estou Acordo Meio buracuchô Meio pra lá Hoje eu estou afim De vestir um azul Veste essa calça jeans Com essa blusa azul Eu vou no básico Só que nesses momentos Onde você precisa Energia De energia Nesses momentos Que você precisa utilizar De repente Alguma coisa vermelha O vermelho é isso Ele traz Ele evoca essa energia Interior Então É natural A afinidade Por uma cor mais fria Porque eu estou Nessa tomada Eu estou mais Mais frio Eu estou mais Sem muita vontade De me aquecer Quando eu De fato Percebo isso É quando Eu vejo Que eu posso Pensar Como é que eu quero Que o meu dia seja E de repente Me vestir Inclusive pensando Na palheta de cores De como eu quero estar Durante o dia Então se eu vou ter Uma reunião E isso vai me tomar muito Me sugar muito Eu vou ter um dia Muito cansativo Vermelho não é a cor De repente Amarelo, laranja Uma outra cor Ah, eu vou ter um dia Muito Muito calmo E eu acho Que eu vou passar É sono Então vermelho É a cor Nessas ocasiões Então é É importante A gente entender Como é que Como é que funciona Essa palheta de cores Para que vocês Possam utilizar ela Com sabedoria Dentro das necessidades De cada um de vocês E aí aqui tem Algumas indicações Eu vou passar Cor por cor Tá gente É só É só Um adendo O vermelho Força e vida Indicado para Distúrbios circulatórios Infecções Tosse Crônica E asma Anima a pessoa A falar Causa alegria E agitação O laranja Energia e alegria Ele tem um efeito Estimulante Indicado para pessoas Depressivas Com medo de psicose Auxilio nos distúrbios Cardíacos O amarelo Indicado para todas As doenças Do trato digestivo E as dores musculares O verde Equilibra Harmoniza Tranquiliza Calma Relaxa Indicado em diabetes Tumores Miomas Quichos Catarros Broncos Artrite Não é à toa Que Qual é a pedra Da galera da medicina Da galera da saúde É a verde Não é à toa Porque o verde Ele simboliza exatamente isso Saúde É assim como todas as pedras verdes Não necessariamente precisa ser A pedra da medicina Se eu pego um quartzo verde Ele também vai estar trabalhando Nessa sintonia do verde Responde à mente O azul Indicado em casos de acidentes graves Pesadelos Agressividade Anestésico Agitação E esgotamento nervoso O anil Ele Ajuda Em todas as doenças Quentes Que necessitam do azul Todas as doenças Ou seja Todas as doenças De cunho quente Como Inflamações Insônios Hemorragias É indicado Na impotência E na frigidez Também Ai, Lana Mas por que De repente A impotência A pessoa não consegue Mas ela fica muito ansiosa Para conseguir Então O anil Ele acalma Traz a tranquilidade A calma E a introspecção E O violeta Ele traz A espiritualidade A cor da mente É bactericida Usada em doenças parasitárias Aumenta os glóbulos vermelhos E o ritmo vital Baixa a pressão Então A vibração De onda colorida É Sempre será Será sempre Fator natural Para o trabalho Terapêutico Da comoterapia E aqui Tem algum mapa Da utilização Das cores Eu acho Que São o que? São O meu relógio aqui São 7h58 A gente dá um intervalo Que horas, meu povo? Oito horas Oito horas Pronto Pois eu vou Só finalizar Esse slide E a gente dá um intervalo Tá? Vamos lá Mata de dar A utilização das cores Então o vermelho Ele trabalha ali Para Beneficiar A galera Que tem anemia E desperta a sexualidade É uma cor vibrante O laranja Novamente Asa Bronquite Falta de apetite Sistema digestivo O sistema respiratório O amarelo Gripe O excesso de gases A depressão E azia Tudo isso aqui Eu já falei É mais ou menos Uma revisão O verde Ansiedade O cansaço As coceiras As espinhas São processos Inflamatórios Então precisa De uma cor fria Então Se a gente entende De tudo que eu estou falando aqui Vocês entendem Que as cores Elas se dividem Quentes e frias Então as cores quentes Elas não são bacanas Para processos inflamatórios De forma geral A não ser que eu queira Colocar esse processo Pegar esse processo E colocar para fora Para que o processo Para que o cuidar Ele seja mais rápido Então por exemplo Se eu percebo Que eu estou gripando E eu quero que essa coisa Se desenvolva mais rapidamente Eu posso de repente Botar isso para fora E tratar isso De forma mais rápida Verde Trabalha a ansiedade O cansaço As coceiras A espinha A irritabilidade Problemas cardíacos E dores de cabeça Já o azul Catarata Cortes Dores de cabeça Dor de garganta Febre Dor de ouvido Insônia e conjuntivite O violeta As infecções As inflamações De forma geral E o branco É a união de todas as cores Indicada para energizar Todo o corpo Então vocês percebem aqui Basicamente Só por esse slide Que não tem nada a ver Com o final do ano De prosperidade De paz Entendeu É até assim O azul acalma Acalma Não quer dizer Que ele vai atrair a paz Ele vai talvez Acalmar você E você vai ter a sensação De que tem paz Mas de fato Nenhuma cor Atrai Ela Simplesmente Ela E até pode atrair Coisas que estão dentro de você E põe isso pra fora E aí eu quero ficar aqui Pra que a gente comece Depois do intervalo Com esse slide Tá E são No meu reloginho aqui São oito e um A gente volta Que horas? Oito e vinte Oito e vinte e um Por aí Tá Meu povo Sim Oito e vinte Pronto Pronto Então a gente retorna Oito e vinte Até daqui a pouco E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto